E aí, seus perninhas, classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, beleza? Salve, salve, torcida tricolada, é melhor que começar essa quarta-feira com o alto astral, depois a grande vitória de ontem do Fluminense, vaga garantida nas quartas de final. Ó, você que ainda não é dinizista, você que não se rendeu ainda ao dinizismo, pula o muro, que o muro tá baixo, enquanto é tempo. Depois vamos dizer que, ah, é modinha, vamos dizer que você é modinha. Então, pula o muro, enquanto tá tempo, avisei, lá atrás eu avisei, beleza? Dá tempo ainda. Não tem problema em voltar atrás, não tem problema em se arrepender. Há brincadeiras à parte. O que não é brincadeira é que até o Neymar se rendeu ao dinizismo, meus amigos. É isso que eu vou falar aqui nesse vídeo também. E, claro, mais sobre a partida de ontem, né? Um trecho que eu tirei aqui da entrevista do técnico Fernando Diniz, pra gente fazer uma análise, uma abordagem diferente das que eu fiz, da que eu fiz na live de ontem, pra gente levantar aqui alguns assuntos importantes. E logo mais já convido, já faço um convite aqui a vocês. Eu vou fazer uma live pra gente falar especificamente, como eu prometi, sobre os absurdos ocorridos ontem, quanto ao assírio do Fluminense, no Mineirão. Chamei meu amigo Vilelo, Vilelo Viajante Tricolor. Já combinando, ao longo do dia eu vou divulgar aqui o horário certinho pra vocês. E mais tarde vamos fazer uma live. Até porque o Vilelo tava lá, no local, e é muito melhor e importante falar com quem estava lá, que viveu, enfim, as coisas que aconteceram lá. Beleza? Ao longo do dia, e, portanto, eu vou divulgar o horário certinho pra vocês. Bom, deixa o like aí, por favor, neste vídeo. Já chega deixando o like, não se esqueça. Se inscreva, você que ainda não é inscrito. Já estamos muito próximos aí. Seria que de 700, restam 700 pessoas pra gente bater essa primeira meta aí do canal. Aliás, essa nova meta do canal, que é de 30 mil inscritos. Depois a gente vai pra próxima. E, como eu prometi, vou soltar uma camisa oficial do Flu pra vocês. Então, já chega se inscrevendo, você que não é inscrito. Liga, ative as notificações, pra você não ficar por fora de nada que acontece na melhor cobertura do Flu aqui no YouTube. E, claro, indique aí pros amigos, né, pra o pessoal ir no WhatsApp, enfim, pra todo mundo que você conhece, que vocês ajudam demais dessa maneira, beleza? Bom, vamos lá. Eu vou começar falando sobre o mais leve, né, a pegada mais leve, sobre o Neymar, que durante a madrugada aí, pra ele já era dia, por lá na França, ele foi no Twitter e simplesmente colocou isso aqui, ó. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Gosto muito do Diniz como treinador. Uma pena que no Brasil não dão tempo suficiente. E aí os comentários, como não podia ser diferente, o torcido do Fluminense invadiu. E aí, deu um verdadeiro show nos comentários. Fala aí, que é ganho, você tá te esperando? Vem jogar com o Diniz. Olha o Scobac aqui, olha, mudou de patamar, hein? Brota no Flu que vai ter tempo de sobra. Olha o Braz aí, ó. Ai, 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 ai. Até o perfil do Fluminense comentou. Somos todos dinizistas. Sem render ao dinizismo. Dinizismo te pegou, hein, Ney? Até o time Brasil. Olha o Magno. Ney, vem pro Fluminense que ele vai te fazer voar jogando de lateral esquerda. Isso aqui é muito bom, cara. Olha o Bruno Formiga aí, ó. Cara, os comentários são os melhores, na moral. Já vi aqui, vem pra ser reserva do Ares. Vem pra ser reserva do Cano. Cara, maravilhoso. Enfim, uma brincadeira. Brincadeira, sim, que a gente tá fazendo aqui, zoando. Mas é o pilhão do Neymar. E tô achando que o Neymar já tá preocupado com o substituto do Tite na seleção. Se o Diniz ganha um título esse ano, vou começar a pedir o Diniz na seleção brasileira. Escutem o que eu tô te falando. Escutem o que eu tô te falando. Vocês duvidam? Eu duvido. Se o Diniz ganhar um título esse ano pelo Fluminense, vamos começar a pedir o Diniz na seleção brasileira partindo dos jogadores. Eu tenho quase certeza disso. Enfim, fato é que ontem foi uma grande vitória. E eu até fui... Não é que eu fui mal interpretado. Eu também acho que não usei a expressão ideal no Twitter, na correria, na transmissão, porque eu tava lá na transmissão da Rádio Globo CBN também. E aí eu acho que eu não me expressei mal. Quando eu coloco que o Fluminense não fez um bom jogo, de um modo geral, nem perto disso. Eu comecei uma frase assim. Só que, na verdade, o bom jogo depende do que você tá falando. Porque o que, na verdade, eu deveria ter escrito, que ficaria mais dentro da realidade, é que o Fluminense não fez uma grande partida. Não teve uma grande atuação. Isso aí, pra mim, é fato. É a minha opinião. O Fluminense teve muitas dificuldades ao longo da partida, até o meio do segundo tempo. Jogou bem o início, até os 15 minutos. Tanto é que teve chances pra fazer o gol. E depois o Cruzeiro começou a ter volume, começou a tomar iniciativa, a pressionar muito a saída de bola do Fluminense. E ter espaço no meio-campo pra trocar passes e chegar pelos lados, mandando bola na área. É claro que o Cruzeiro ontem não fez gol, muito provavelmente, porque tem uma alimentação técnica grande. Fosse um time melhor com aquele domínio, fatalmente poderia ter feito pelo menos um gol. Então, com a bola no pé, o Fluminense não teve, na minha opinião, uma atuação no nível que teve nos últimos jogos. Mas aí você vai falar assim, porra, Léo, mas não precisa jogar bem todo jogo, não precisa amassar todo jogo. E é verdade, concordo com vocês, falei isso também ontem na live. Não precisa jogar bem e não vai jogar mesmo. O Fluminense vai oscilar. É porque não tem um time estrelado. Nesses jogadores, eles vão ter altos e baixos. E ontem, o mais importante era que elas ficarem. E o Fluminense conseguiu classificar. Isso é um ponto. Apenas o que eu quis dizer é que ontem a equipe teve dificuldades. Principalmente na saída de bola. Muitas dificuldades. Ontem, muitos jogadores estiveram abaixo. Os dois laterais. Caio Paulista ontem foi bem mal. O André e o Manato não conseguiram repetir o nível das últimas atuações. E aí você compromete, porque você está falando de quatro jogadores só ali que fazem parte do sistema defensivo. Tanto é que a marcação não estava tão bem encaixada ontem. O Cruzeiro, que é um time limitado, porém é organizado, é muito bem treinado, não assustou mais, não levou ainda a mais perigo, porque falta técnica. E aí isso acabou tendo um peso determinante. E o próprio Diniz fala isso. Não é porque ganhou, está tudo bem, está tudo ótimo. E não é porque perdeu, está tudo ruim. Ele cansa de falar. Ontem ele falou isso na entrevista coletiva de novo. Então eu falei isso na live. Eu aprendi com o próprio Diniz. A gente pode fazer críticas pontuais e observações mesmo em meio a uma vitória de 3x0 e uma classificação com méritos indiscutíveis. Seria muito mais justo um 3x0 Vamos lá, no jogo no Maracanã. Não ficou barato o placar de 2x1 para o Cruzeiro? O Fluminense não amassou, não jogou muito melhor? Poderia ter vencido por muito mais. Ontem o 3x0 foi desconecto da realidade. Não foi um jogo para 3x0. E é só isso. Eu acho que são coisas que a gente tem que ficar atento. Atento para que não... Aliás, o time deve ficar atento para que isso não se repita muitas vezes porque você vai pegar adversários mais qualificados e aí pode se complicar. A gente tem que ter em mente também que o Cruzeiro não tem um grande time. É um cara crachado danado. A verdade é essa. Mas o ponto que é extremamente positivo disso, na minha opinião, que é muito positivo, é que o Diniz provou mais uma vez, por mais que ele fale que não mudou, na essência, eu acho que não mudou mesmo. A essência, aquilo que ele pensa sobre o futebol, ele não mudou. Ele continua trabalhando da mesma forma. Só que ele aperfeiçoou. Ele aperfeiçoou. E a gente vê hoje um time muito mais equilibrado em relação a todos os que ele já comandou. Um time muito mais seguro defensivamente. Um time que não se ataca, mas que não se expõe tanto. E isso é um grande mérito. Ontem o Fluminense soube baixar as linhas. Viu que não estava dando? Baixou as linhas e defendeu sua área. E fez o que tinha que fazer. Quando o Fluminense faz o gol, o Diniz vai lá, faz outras ações, coloca o Felipe Melo para fechar, coloca o David Duarte. E é isso, porque tinha vantagem. Era o que tinha que ser feito mesmo. A gente tem que... Para mim, esse é um ponto muito positivo de ontem. O Fluminense se adaptou ao que foi o jogo. Soube sofrer. Muita gente gosta de usar essa expressão. Soube se defender. E aí, o Cruzeiro, que tomou muita iniciativa do jogo, pressionou, 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 cansou, morreu no segundo tempo. E aí, o que faz a diferença? A técnica. Os jogadores, tecnicamente, do Fluminense são muito superiores. Ganso, John Ares, Germán Cano. Quando o Cruzeiro cansou, começou a dar mais espaço, afrouxou a marcação. O Fluminense foi lá, matou o jogo, decidiu, perfeito. Vaga garantida na próxima fase. Um grande resultado. Diante de um estádio, lotado. Então, não é que o Fluminense não fez um bom jogo. Fez um bom jogo, sim, em muitos aspectos. Apenas o que eu quis dizer é que não foi uma grande atuação. E está tudo bem. Não precisa jogar bem e ter uma grande atuação sempre. Está ótimo. Mas a gente tem que analisar o que foi a partida. E é isso. E o Diniz falou, depois da entrevista coletiva, falou sobre o Fábio, que foi uma peça fundamental, importantíssima, mais uma vez. O Fábio é espetacular. A gente não canso de elogiar, eu não canso de elogiar, porque o cara com a idade dele e fazer o que ele faz ainda no futebol é incrível. As principais defesas que ele fez, que o Cruzeiro teve de chance, acaba que estava... Era um lance de impedimento, mas mesmo assim, ele fez essas defesas e foi uma atmosfera muito atípica para ele, difícil, de muita pressão, jogando diante de uma torcida da qual ele é ídolo absoluto. Foram 16 anos de Cruzeiro. E assim, foi um completo absurdo ter envaiado o Fábio, na minha opinião. É inacreditável. O Diniz falou sobre isso na coletiva. Vou colocar aqui esse trecho dele na coletiva para a gente assistir, que eu achei bem interessante também o Diniz falando sobre o Fábio. Eu não percebi que ele não seria se envaiado, não. para que ele seja o maior dos ídolos da história. Se ele foi envaiado, é uma pena muito grande. Mas era um jogo simbólico para ele, importante. E ele foi decisivo. O cara é um gigante. Os maiores goleiros que a gente tem na história dele. Não é... Em eufemismo, para mim, ele é um dos maiores goleiros da história do país. O cara é diferente demais da idade que ele tem. Acho que o Fábio nem sabe o tamanho dele. e o talento que ele possui. O Fábio tem um cara... E uma pessoa especial ainda, de uma simplicidade ímpar. Ele merecia a classificação, merecia o simbolismo que era o jogo para ele, que ele teve as partidas no Cruzeiro, que ele teve tantos títulos. E ter tido a participação que ele teve. no menos em três ocasiões que ele fez defesas muito bonitas, muito difíceis, como foi com o Ceará. E é um cara que merece muito. Merece a classificação, merece manter tomado o golo e merece continuar brilhando. Não, e olha como o Diniz foi cumprimentar o Fábio depois do jogo. Olha só como ele ficou feliz com a atuação do Fábio. O Diniz parece que ficou mais feliz com o Fábio do que o próprio. É impressionante. Não acho que o Diniz exagerou em nada. Acho que se a gente for pegar o que esse cara já venceu, o que esse cara já fez, se for pegar a lista de um dos maiores goleiros da nossa história, o Fábio provavelmente vai aparecer nessa lista aí. É um goleiraço, é gigante. E ontem, mais uma vez, teve a atuação gigante. Eu acho que os que vaiaram e eles cruzeirensem são... Para mim é absurdo, repito, mas não creio também que seja a maioria não, sinceramente. E eu não acredito, pelo menos. E para fechar esse vídeo, vou falar aqui um pouquinho sobre o Natan. Mas antes, aquele convite para você se inscrever na BR4Bet. Você que não é inscrito na BR4Bet, ainda não sei o que você está esperando, meu amigo. Ontem recebi várias mensagens de uma galera que faturou uma grana lá com o Fluminense e eu fui um deles. Inclusive, na hora da transmissão lá no estúdio da Rádio Globo, só faltou jogar microfone para um lado, fone para o outro, pular para o cima da televisão. Era o golzinho que eu estava esperando. Então, Natan, muito obrigado por aquele gol. Foi maravilhoso para coroar uma vitória espetacular em Deus de quebra fazendo a BR4Bet pagar aqui para o pai. A BR4Bet ontem pagou bonitinho para os tricolores. E é isso. Então, você que também já é do ramo, já conhece o trader esportivo, dê essa chance também à BR4Bet. Vai aqui no comentário fixado na descrição do vídeo, clica no link e em menos de dois minutos você vai ser direcionado para o site, faz seu cadastro e já tem de cara o bônus em dobro para apostar. No primeiro depósito, você vai receber o valor em dobro para começar a brincar e fazer uma graninha lá na BR4Bet. É uma das casas que mais cresce desde o ano passado, tem as menores cotações do mercado, eu sempre vou trazer aqui para vocês. Temos jogos importantes hoje, Ceará e Fortaleza, clássico cearense, Copa do Brasil, jogo equilibrado. Santos e Corinthians, lembrando que o Corinthians já venceu o primeiro jogo por 3x0. Flamengo e Atlético Mineiro, acho que é jogo bom para ambas marcam, os dois times marcaram gol. Goiás e Atlético e Goiânia são também vão nessa. Então, assim, as odds estão interessantes, são odds altos, cotações altas, então fiquem ligados aí, porque na BR4Bet, assim, são sempre as melhores cotações. Vão lá, que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante essa experiência. E de quebra, claro, ajuda no crescimento aqui no canal do Leste, que também é muito importante, beleza? Conto com vocês. Para a gente finalizar esse vídeo, falando de Natan, que ontem entrou e fez aquele golaço, muito obrigado, Natan. Valeu para aquele gol, valeu uma graninha. E o Diniz falou sobre o Natan depois do jogo, ressaltou o talento dele e disse que ele era um dos caras mais monitorados na época de categoria de base. que ele era um dos caras, ele era um dos caras que eu também mais tentei levar nos times que eu trabalhei. Tentei levar para o São Paulo, tentei levar para o Santos, e nunca foi possível. E aqui estou tendo uma grata oportunidade de trabalhar com ele. E eu espero, de fato, ajudá-lo, cada vez mais, a reconhecer esse talento e colocar em prática. Natan, na idade dele de categoria de base, ele foi um dos jogadores mais monitorados do mundo. Um cara assim que sempre foi muito talentoso. Falta-se a continuidade, conseguir colocar no campo. Não é questão de ter sequência de jogo, é uma sequência, desse brilho que ele tem, tanto em treinamento quanto em jogo. Mas ele é um jogador que tem um talento especial. Para fazer o gol que ele fez, só a gente talentosa que consegue fazer aquilo. Não foi uma surpresa ele fazer aquele tipo de jogada, mas é uma alegria muito grande ver ele conseguir mostrar parte do talento dele como ele mostrou hoje. Então, vocês perceberam aí que para mim ficou muito claro. É colocar isso em campo tanto nos jogos quanto nos treinos. Ou seja, o recado está muito claro. Natan precisa mostrar nos treinos também que ele merece estar no time. Acho que o Diniz não citou isso por acaso. E era um problema que também vem desde a época de Abel Braga. Então, depende do treinador. Tomara que o Natan consiga se recuperar. Seria um grande reforço. Até para compensar o investimento que o Fluminense fez nele. Seria uma grande opção. Depende do jogador. O Diniz quer dar oportunidade. O Diniz sabe que ele tem talento. Isso já é meio caminho andado. Agora, depende do cara treinar. Depende do cara entrar no jogo e fazer o que ele tem condições de fazer. O talento que ele tem. Mostrar o talento que ele tem de fato em campo. Então, tomara. Pode ter sido mais uma boa notícia esse gol do Natan para dar confiança para que ele possa ter uma sequência no time. tomara que realmente tenha sido. É isso, galera. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, dos assuntos, enfim, a opinião de vocês que é sempre muito importante. Se inscrevam, mas sempre bom relembrar. Se inscrevam aí. Quem não é inscrito, quem já é inscrito, aliás, ative as notificações para você não perder nada do que acontece no Flusão aqui no canal do Orestes. Beleza? Tamo junto. Valeu!